Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, sou brasileiro de Belo Horizonte, Minas Gerais e atualmente morando na Rússia. Se você está chegando no canal agora e não tem ideia do que se trata meus vídeos, basicamente eu faço caminhadas sobre as ruas da Rússia, mostrando as paisagens, trocando uma ideia com vocês, respondendo comentários, contando histórias, experiências de vida e muito mais. Então bora lá para mais uma caminhada. Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de estar trazendo alguns motivos para você não morar na Rússia. Se o seu desejo em conhecer a Rússia é apenas turístico, você provavelmente não verá problemas nesses motivos que eu irei passar para vocês. Mas se o seu interesse for morar, talvez algum desses fatos seja cruciais na sua tomada de decisão. Vamos começar falando sobre o motivo mais óbvio, que seria o frio. Se você é uma pessoa que ama o calor, ama andar com roupas leves, ama praias, aqui na Rússia pode ser um tanto desafiador para você, uma vez que o país passa por cerca de seis meses mais ou menos com clima frio. A estação fria aqui na Rússia começa no início do outono e se estende até o início da primavera. As estações normalmente costumam durar cerca de três meses cada uma. Mas diferente do que a gente pensa que é apenas no inverno que faz frio, não. No outono as temperaturas já começam a diminuir e logo no início do primeiro mês já começa a cair neve. Então se você não é uma pessoa que curte o frio, esse seria um motivo bem óbvio para você não morar na Rússia. Vamos falar sobre algo que é pouco dito aqui no YouTube em relação à Rússia. Vamos falar sobre dinheiro. Se você faz planos em vir para a Rússia para ficar rico, para conseguir bastante dinheiro e mandar para o Brasil, ou voltar para o Brasil com aquela bolada de dinheiro, a Rússia é o país errado para você morar. Diferente de outros países que você consegue ir e ganhar em euro, ganhar em dólar, aqui na Rússia a conversão do rubro para o real não sofre tanta diferença. E como eu já falei para vocês naquele vídeo sobre o custo de vida, você consegue até viver bem. Mas não é o suficiente para você se enriquecer. É lógico que se você quiser ficar rico, correr atrás, se esforçar, trabalhar duro, investir seu dinheiro de forma certa, você vai conseguir alcançar o patamar que você almeja. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a Rússia, em comparação com esses outros países europeus, onde é comum ir brasileiro com a esperança de uma vida melhor através do dinheiro, aqui você não encontrará essa facilidade. Se você interessa saber mais sobre o custo de vida aqui na Rússia, corre lá no canal, no vídeo onde eu falo mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre homossexualidade aqui na Rússia. Pessoal, eu não estou entrando no mérito de que aqui não tem pessoas homofetivas. Eu acho que esses são os termos certos de se dizer. Sim, aqui você vai encontrar gay, vai encontrar lésbicas, vai encontrar a galera da comunidade LGBTQIA+. Eu acho que é isso, LGBTQIA+. Enfim, aqui existe? Existe. Mas se você planeja viver aqui e ter a mesma liberdade, que embora eu acredito que não é tão liberal assim no Brasil, por mais que você aí no Brasil vai ter essa liberdade de andar na rua de mão dada, sei lá, beijar a pessoa do mesmo sexo, você ainda assim vai sofrer com preconceito. Eu acredito que essa liberdade que a gente prega no Brasil é vista de uma maneira meio que equivocada. Aqui na Rússia você não vai encontrar isso. Eu essa semana estive pesquisando sobre lives em NPC, que é algo que estava muito em alta e a galera tem falado muito. E eu pesquisei aqui na Rússia para saber se existia esse tipo de live aqui na Rússia. Eu não encontrei nada a respeito, mas ao longo da minha busca eu vi... Quando eu fiz essa pesquisa, não sei porquê, começou a aparecer alguns posts de lésbicas aqui na Rússia. E... Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que realmente existe. E é algo que existe, mas você é homossexual, você pretende ter essa liberdade que você tem no Brasil, né, de ter um relacionamento homofetivo, aqui você não vai conseguir ter, né, de poder andar na rua ali de mão dada, você... vamos falar homem, né. Mulheres é mais comum você ver isso, mas... Homem com homem, andando ali na rua, e aí, de repente, né, sei lá, trocar carícias, beijar... Até mesmo mulheres, né, acho que a gente vê aqueles beijinhos de amiga, mas se fosse algo um pouco mais caliente, podemos dizer assim, algo um pouco mais caloroso ali, mais quente, é... você não vai ter essa liberdade. Então, é algo que se pra você é um incômodo, seria um grande motivo para você não morar na Rússia. Ah, Carlos, existem gays sim na Rússia, existem baladas gays na Rússia, eu já vi vídeos em outros canais. É aquilo que eu falei, existe, mas não vai ser a mesma liberdade que você tem no Brasil. Isso não acontece com a mesma frequência, não acontece com a mesma força. E como eu disse, embora eu acredito que exista sim no Brasil muito preconceito ainda com essa questão, aqui, eu acredito que você sofreria muito mais preconceito nessa área do que aí no nosso país. Então, vamos para o último motivo que eu diria pra você que tem interesse em morar na Rússia, não vir morar. E seria a questão guerra. Pessoal, a Rússia é um país que quando entra em uma guerra, ela entra pra valer. E se você é uma pessoa que se preocupa com o futuro de um país, se você se preocupa com a estabilidade desse país, se você se preocupa que você vai ser convocado ou não para um futuro conflito, a Rússia não é um país ideal para você viver. Se você é um cidadão russo, provavelmente em um conflito você corre o risco de ser convocado. Então, isso você deve levar em consideração que você pode ser convocado, que um filho seu também pode ser convocado. Você tem que levar em consideração também que nunca se sabe. A guerra, ela traz incertezas. Ela traz incertezas sobre a situação econômica desse país, sobre a segurança e vários outros aspectos. No meu caso de morar aqui, eu não corro o risco de ir para a guerra, porque eu tenho apenas a permanência de 3 anos para viver aqui. Depois disso, eu posso dar entrada a mais 5. E aí sim, ao longo desse tempo, se eu quiser, eu posso me tornar cidadão russo. Me tornando cidadão russo, eu entro sim nessa lista de pessoas que podem ser convocadas. Seja você homem que pensa em casar com uma russa e morar na Rússia, ou seja você uma mulher que pretende casar com um russo e pretende morar na Rússia, deve levar em consideração esse fator guerra. Porque se você é um homem e se torna cidadão russo e mora aqui na Rússia, você provavelmente irá ser convocado para qualquer conflito que a Rússia entre. Ou se você é esposa de um russo que mora na Rússia, você corre o risco do seu filho ou do seu marido também estar indo para uma guerra. Então pessoal, como eu disse, esses motivos para você que pretende conhecer a Rússia apenas por turismo, não é um motivo que te impeça de vir ao país. Mas se você pretende morar, talvez é algo a se pensar. O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí no comentário o que vocês acharam sobre esse assunto. Muito obrigado para vocês que acompanham o canal. Fiquem na paz de Deus e até a próxima.